Apaz o Senhor queridos, eu quero deixar um versículo para sua meditação no livro de São Mateus capítulo 8 versículo 26 que diz assim E ele disse-lhe, por que temeis homem de pouca fé? Então levantando repreendeu o vento e o mar e seguiu uma grande bonança Eu não sei qual a tempestade que tem se levantado na tua vida Eu não sei qual a situação que se levantou de uma forma na tua vida hoje, que você talvez tenha dito assim Agora dessa vez eu não vou suportar, agora dessa vez eu não vou conseguir Mas hoje nesta noite o Senhor diz assim, por que temeis homem de pouca fé? Queridos, eu quero que você creia que nesta noite na autoridade do nome de Jesus Jesus vai se levantar, vai olhar para este mar, para esta tempestade que tem se levantado contra a tua vida E vai repreender na autoridade do nome dele Portanto eu quero que você creia, não olhe para a situação, não olhe para a circunstância Não olhe para a tempestade, não olhe para a enfermidade, não olhe para o desemprego Eu quero que você olhe para Jesus Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele entra para acalmar a tempestade Ele entra para curar a enfermidade, ele entra para destruir fortaleza Ele entra para quebrar todos os levantes do inimigo que foram levantados contra nossas vidas Nós temos que crer, a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus O Senhor diz, por que temeis? Minha irmã, não tema diante dessa situação, não tema diante da circunstância Porque muitas das vezes o inimigo quer nos mostrar um gigante enorme Mas quando nós começamos a olhar para os problemas, para as situações com os olhos da fé Nós contemplamos que aquele gigante que parece enorme não é nada diante do nosso Deus Portanto, nesta noite, eu incentivo você, prossiga Comece a olhar para Jesus Comece a olhar para o autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus Não temas a tempestade, não temas ciladas, não temas os levantes Sabe, minha irmã, quando nós confiamos, entregamos a nossa confiança na mão do Senhor Pode vir a tempestade que vier Pode vir o levante que vier Pode se levantar quem quiser Nós estamos ali firme com Cristo Nós passamos pela prova dando glória a Deus Nós olhamos para a tempestade Eita Deus, já venci na autoridade no nome de Jesus É desta forma Eu quero que você creia nesta noite em nome de Jesus Não pare para olhar para as circunstâncias Não pare para olhar ao redor O que tem acontecido ou deixar de acontecer Continue firme Olhando para Jesus Sabendo que toda tempestade Todo levante do inimigo Toda enfermidade Toda falta de fé Toda dúvida Já caiu por terra na autoridade do nome dele Toma posse nesta noite em nome de Jesus Eu quero orar pela tua vida neste momento Crê em nome de Jesus Que esta palavra falou ao teu coração Porque não tem desfé Chegou o momento da gente colocar a nossa fé em ação Como é a missionária que a gente coloca a nossa fé em ação? Quando é isso? É no momento da prova, meu irmão Quando está tudo muito bom Você não consegue colocar a tua fé em ação Está tudo muito bem Quando teu armário está repleto de alimentos Você não consegue colocar a tua fé em ação? O armário está lotado Agora a tua fé vai ser posta em ação? Quando você olhar no teu armário Está o último arroz lá Quando você olhar na sua conta bancária Está negativa Quando você olhar para a tua situação ao redor Meu Deus, e agora? Aí é a hora de você colocar a tua fé em ação Toma posse Em nome de Jesus Desta palavra para o teu coração Começa a colocar a tua fé em ação Crendo que Deus vai agir Crendo que o gigante já caiu Crendo que você já foi curada Crendo que o teu casamento já foi restaurado Crendo que o teu filho já voltou para casa Em nome de Jesus Toma posse Vamos orar Senhor meu Deus, meu Pai Eu louvo, exalto e bendigo o teu nome Na grandeza da tua santidade Te agradeço por esse momento Senhor, vai restaurando a fé desta mulher Vai restaurando a fé deste homem agora Talvez a fé dela, Senhor Está por um fio Ela diz, Senhor Não sei o que eu vou fazer Senhor, não sei como vai ser hoje Esse desemprego já faz tempo Que a porta não abre Em nome de Jesus Pai, entra com autoridade na vida Desta pessoa que está assistindo agora Esta mensagem Em nome de Jesus Vai colocando as tuas mãos Vai derrubando por terra Todo levanto do inimigo Vai derrubando por terra O desemprego Vai derrubando por terra A enfermidade Vai derrubando por terra Senhor O gigante que tem se levantado Para afrontar a vida da tua serva E do teu servo, Senhor Em nome de Jesus Traga paz ao coração desta mulher Que através, Senhor Desta palavra A fé desta mulher Seja edificada, Senhor Pelo poder que há no teu nome Jesus Eu oro e agradeço Amém Que Deus abençoe Fique na paz do Senhor Jesus Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos Sobre a sua vida Facebook.com Barra Miriam Souza Real Visite a minha página no Facebook Me siga no Instagram Viu, meu querido? E não se esqueça de se inscrever No meu canal no YouTube Fique na paz do Senhor E que Deus abençoe grandemente Em nome de Jesus